Eu também sou do gueto, sou do pego também Sou de viela, de quebrada, faço samba, patupada Vou te dar uma ideia, não foi combinado Basta o negão que tá do seu lado A dança é gostosa, tem vídeo astral É um beija-beija, é um carnaval Vou te dar uma ideia, não foi combinado Bafalorinha que tá do seu lado A dança é gostosa, tem vídeo astral É um beija-beija, é um carnaval Segura na cadeira, tira o pé do chão Chegou Claudinha, bagunceira Vou dar cena madeira, 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 madeira Chegou Claudinha, bagunceira Vou dar cena madeira, 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 madeira Tudo batidão, tomassa Eu também sou do gueto, sou do pego também Sou de viela, de quebrada, faço samba, patucada Subiu! Chegou Claudinha, bagunceira Vou dar cena madeira, 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 madeira Chegou Claudinha, bagunceira Cheguei, cheguei! Vou dar cena madeira, madeira Eu tô distante de toda negatividade Já que tamo de passagem eu vou Pra longe de quem não é de verdade